Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 2 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 26 minutos, no Brasil 16 e 26 da tarde. Gente, aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a gente beijou aqui a base dessa grande cunha triangular, o nosso indicador, o Leonov Trends, que estava numa tendência de baixa, com as bolinhas em cima, agora, estartou uma micro tendência de alta aqui, com as bolinhas tendo migrado para baixo, então a gente encostou aqui nesse topozinho, ainda na madrugada de ontem para hoje, chegamos a fazer 27.213, a bolinha acabou migrando para baixo e agora a gente deve voltar a estressar a aresta superior na extensão, lá em 28.190, é para lá que a gente está indo, agora eu vou pular para o gráfico de 6 horas, atrás, que ele estava meio disforme até o dia 31 de maio, porque a agulhada não havia encostado na base do triângulo, mas aí depois, na madrugada do dia 1 para o dia 2, a gente chegou a fazer a mínima em 26.505, cumprimos o script, batemos continência aqui para a base do triângulo e agora a gente está desenhando uma sequência de candles compradores em direção à aresta superior do triângulo, está um reloginho aqui, essa cunha triangular. No intraday, a BTC está bonita, hoje todos os sinais do Cop Trade e na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes, a BTC foi bonita hoje, batia na lower, voltava para ver o app, o app esgarçou bastante a upper aqui, voltou para ver o app, chegou a quase beijar a primeira lower, voltou para ver o app, sempre voltando para ver o app, com esse micro indicador de tendência aqui, o Lianov Trend, sempre orientando os traders. Quem quiser fazer uso desse indicador, é só assinar o Clube Ouro e disponibilizar o nome de usuário para os moderadores que eu libero o acesso desse indicador muito poderoso. Vou agora mostrar o gráfico de Renko aqui para vocês. O gráfico de Renko, nesse momento, segue ainda com um box comprador, lembrando que esse gráfico não tem compromisso nenhum com o transcurso do tempo e sim com a variação do preço. Esses quatro boxes aqui ou esse box comprador, isso aqui pode demorar um segundo para ser formado ou um mês ou dez anos, o que importa aqui é a variação do preço e não o transcurso do tempo. Só que esse gráfico, ele tem uma inércia movimentacional muito impressionante, então é bem provável que isso aqui tenha sido uma onda 1, isso aqui uma onda 2, uma onda 3 que bateu em 31, uma onda 4 e agora a gente está se desdobrando numa onda 5 que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Na Seara Fática, os devs da rede Ethereum propuseram a criação de um novo tipo de token, o ERK-6551, que seria capaz de armazenar não só NFTs comuns, como o token ERK-721, mais tokens fungíveis, seria agora uma proposta enviada para a Down da Ethereum e se eventualmente for aprovada, eles vão implementar essa proposta de melhoria da rede Ethereum. A Ethereum sempre na frente, agora eles querem criar um token ERK-6551, cujo contract, cujo smart contract seria capaz de armazenar não só NFTs, que são tokens não fungíveis, mas também conjuntos de tokens fungíveis. Enfim, a ETH sempre na frente e um novo projeto de lei nos Estados Unidos pode definir o caminho criptográfico e acabar com a insegurança sobre esse terreno pantanoso que é considerar um ativo criptográfico como security, como valor imobiliário, ou não, um projeto de lei dos republicanos na Câmara Federal Norte-Americana vai fornecer um caminho para criar critérios necessários para se considerar um token, um ativo criptográfico como um security, um título de valor imobiliário, ou uma simples mercadoria fora do espectro regulamentar da SEC. Esse projeto de lei vai ser muito bem-vindo, porque hoje está tudo indo parar nos tribunais nos Estados Unidos. E a Coinbase vai lançar contratos de futuros perpétuos de BTC e ETH voltados para os institucionais, contratos com tamanho institucional. O menor contrato nesse formato de Bitcoin vai ser de uma BTC e o menor de ETH vai ser de 10 ETH, ou seja, é só voltado para os institucionais, porque o tamanho dos contratos já vai começar lá em cima. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o payroll veio dando conta de 339 mil novas vagas de empregos criadas. O mercado estava projetando 180 mil novas vagas de empregos criadas. O que aconteceu? O Dow Jones explodiu 700 pontos, subindo mais de 2%, arrastou tudo para cima, Nasdaq. Enfim, ninguém mais agora acredita que a política do Federal Reserve será capaz de controlar a inflação, já que a economia norte-americana está muito aquecida e alguns analistas dão conta de que o Fed deve manter a pausa no rali de aumento da taxa básica de juros. Mesmo com o brutal aquecimento no mercado de trabalho, o fato é que o Federal Reserve pode eventualmente manter a taxa básica nesse patamar e continuar eventualmente com um novo aumento no final do verão ou um mês depois do final do verão, talvez no começo do outono. Enfim, vamos ver como o Fed vai se comportar. A reunião do Fed vai acontecer em 14 de junho e há muita expectativa, já que com a economia superaquecida fica no radar a possibilidade de um aumento de 0,25%. Mas com a inflação se sedimentando na economia norte-americana e agora com essa problemática do teto de gastos e a imposição que essa suspensão temporária até janeiro de 2025 impôs ao teto do endividamento, já que mesmo com o teto liberado existe uma vinculação em relação aos gastos. O fato é que, por exemplo, os militares não podem gastar como eles gastavam e agora o Fed fica numa sinuca de bico, porque se eles aumentam muito os juros, boa parte do orçamento norte-americano vai ser só para pagar juros. E agora os gastos precisam ser vinculados, segundo essa nova legislação. E também está na capa da Reuters que essa nova legislação que liberou o teto do endividamento até janeiro de 2025 não deu um cheque em branco para a defesa norte-americana gastar com o que quisesse. E 16 bilhões de dólares em projetos paralelos vão ficar sem poder ser objeto de investimento. uma lista de mais ou menos 16 bilhões de dólares em itens da defesa, mas de baixa prioridade vão ficar sem pagamento. Ou seja, esse suposto cheque em branco, que foi esse acordo para liberar o teto do endividamento até janeiro de 2025, na verdade criou uma série de vinculantes. Uma delas é não gastar com qualquer coisa. Os principais órgãos afetados foram a Receita Federal Norte-Americana, já que os republicanos não aceitaram a expansão do órgão como os democratas queriam e alguns projetos considerados não prioritários para a defesa norte-americana. Enfim, gente, mesmo com essa vinculação de alguns gastos, mas o fato é que o mercado está entendendo que isso vai aumentar o M2, o Money Measure, a base monetária. E isso acaba turbinando a BTC. É muito bom para a BTC que os Estados Unidos enveredem numa espécie de irresponsabilidade fiscal, porque aumentando a base monetária, isso turbina o market cap da BTC. Pessoal, a BTC está acumulando. Agora a gente só vai parar na minha leitura em 28.100, tá bom? Por hoje eu vou ficar aqui. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus e se nada fugir do script, eu volto amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Quem quiser sugerir, coloquem nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço.